Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família deste dia. Estamos refletindo sobre o divórcio emocional e hoje mais um ponto é o passear sozinho. Olha só que coisa! O casal já não sai mais junto, não tem mais desejo de participar de passeios, festas e lazeres. Aonde um vai, o outro faz de tudo para não ir. Ou seja, quando eu começo a sair muito sozinho, quando eu não levo a minha esposa, não levo meus filhos, não levo meu esposo, é onde então o divórcio emocional começa também a reagir em nós, o passear sozinho. Ninguém casou para viver sozinho, não é verdade? Mas para estar na presença do outro. Quando isso é uma realidade na nossa vida, isso pode criar um problema emocional. É importante participar de festas, ter momentos de lazeres, mas junto com a família, isso deixa mais importante ainda a relação. Então, aonde vai o outro e eu não posso ir e eu não vou, acaba gerando divórcio emocional. Entre mentiras e manipulações mútuas, conseguem achar desculpas para não sair juntos. É quando eu convido, tem a iniciativa de convidar o outro para sair, mas sempre tem uma mentira que me envolve e não deixa a gente sair junto. Ah, eu não posso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é ruim também. Vem o isolamento e morrem as amizades. Quando casam, acabam sendo amigos um do outro. E quando não se tem mais isso, acaba a amizade e vem então aquele chamado isolamento. A gente não vive mais a nossa vida juntos. Isso é um grande problema, é quando eu começo a passear sozinho e vai gerando então esse divórcio emocional, essa separação. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.